O Grêmio é tetracampeão gaúcho, empatou agora esse último jogo da final na Arena contra o Internacional e por isso eu trago algumas considerações sobre essa partida aqui nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador da Rádio Pachola, coloco os meus vídeos de opinião sempre de manhã aqui no canal da rádio e sempre te convido a comentar, se inscrever no canal, deixar teu like, tudo isso é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. E se tu quiser me seguir nas redes sociais, é LZF Macedo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E olha só, se tu gosta de camisa de time de futebol assim como eu, eu sou completamente viciado em camisas de time, tenho várias, tenho uma baita de uma coleção aqui que eu tenho muito orgulho e gosto demais e sempre quero aumentar, inclusive se você quiser me dar um presente, pode me dar camisa de futebol, é só tu entrar aqui no link que a gente tem na descrição, esse primeiro link ali é da Foot Fanatics, a gente tá aqui com uma parceria com esse site e tu pode entrar ali e dar uma explorada lá e principalmente comprar tua camisa do Grêmio. E agora sim algumas considerações, a primeira delas, o Breno tá cada vez mais frio, cada vez mais consolidado nessa posição e eu tenho muito orgulho de ter um goleiro dessa qualidade agora como nosso titular, principalmente porque ele é paciente, porque ele já tava um tempo treinando profissional e tava esperando o tempo dele, mas ele tá se mostrando muito talentoso e muito competente, isso é muito legal. Em alguns momentos desse último Grenal, inclusive o Internacional chegou e ele sempre muito frio, ele sempre muito esperto, muito inteligente, fechando bem os espaços e principalmente se atirando nas bolas, teve uma defesa que ele fez caindo no canto direito ali, que ele conseguiu salvar, que foi muito bom mesmo no chute do Rodinei e isso com certeza fez toda a diferença. Segunda coisa, a importância de se ter um Rafinha no time, mas não só um Rafinha, tem um Rafinha, tem um Maicon, tem um Diego Souza, tem um Jeromel, esses quatro nomes que eu citei aqui, sem esquecer de um Kahneman que tá fora, por exemplo, todos esses nomes são de lideranças, de caras que fazem a diferença do ponto de vista anímico também, porque o Rafinha é o tipo de cara que toma uma encarada e não aceita nunca, ele vai pra cima do cara, a ponto inclusive de ter sido expulso, não sei se justa ou injustamente, dá pra discutir sobre isso, mas a ponto de ter sido expulso nesse Grenal. Jogadores como esse são extremamente importantes pra se fazer um clube campeão, time campeão. Fora por óbvio ao falar do Rafinha, do acréscimo técnico que ele tem, muitas pessoas acham que ele barrou o Wanderson, que joga muita bola, inclusive botou uma bola no travessão nessa partida contra o Internacional, mas algumas pessoas acham que ele barraria ou que ele barra o desenvolvimento do Wanderson, mas eu discordo demais, eu acho que o Rafinha auxilia no desenvolvimento do Wanderson, isso é muito importante, porque agora nós temos dois laterais direitos que são realmente muito bons. E é claro, se a gente for transferir pra outra lateral, a lateral esquerda, aqui a gente tem um déficit bem importante aqui no nosso time, porque o Diogo Barbosa não tá conseguindo render tanto assim, e o Cortez a gente sabe que ele é um cara regular, que tem algumas fragilidades, alguns problemas, a gente falava muito do Cortez do ponto de vista defensivo, daí ele andava falhando bastante, mas eu acho que ele também é capaz de se corrigir nisso. O Guilherme Guedes tá fora por questão técnica, o Thiago Nunes não acha que ele esteja acima desses dois outros laterais que eu citei, então isso significa que o lado esquerdo aqui precisa urgentemente começar a render, tem que elevar um pouquinho essa régua. E aí falando especificamente desse jogo também, a gente tem um Diego Souza, por exemplo, que a partir do momento que teve a expulsão do Rafinha, entrou o Wanderson na lateral e o Maicon foi sacado do time. O que o Diego Souza fez? Ele se sacrificou taticamente, ele não deixou de ser o centroavante, mas ele começou a ser um pivô um pouquinho mais recuado. O fato dele ser um pivô um pouco mais recuado fez com que a bola chegasse nele e ele tentasse dar um pouco mais de giro nessa bola. Ele não era o cara que dominava e saía tocando, mas ele era o cara que dava casquinha pra aparecer um Léo Pereira, dava um lançamento pra tentar aparecer um Ferreira, e isso criou muitos espaços para que a gente visse tanto Ferreira quanto Léo Pereira tentando aparecer. Léo Pereira bem apagado na partida, mas o Ferreira aparecendo muito em velocidade e muito no contra-ataque. E aí que vão os meus dois últimos comentários aqui, Ferreira e Ricardinho. Sobre o Ferreira especificamente, jogou muito bem, gosto muito da criatividade que ele tem, da ousadia que ele tem, ele é o desafogo, joga a bola nele e ele vai conseguir criar alguma coisa. E ele é muito agudo. Isso é uma das características que eu acho mais importantes em um ponta. Ele pega a bola, ele olha pra área e ele tenta dar o cruzamento, mas se ele não encontra ninguém bem ali pra ele conseguir fazer esse cruzamento, ele dá o drible e dá no gol. Ele não quer saber, ele agride muito o goleiro, ele cria muitas chances de gol. E aí que vem a parte que algumas pessoas podem criticar, Ferreira nesse último Grenal perdeu dois gols na cara do Marcelo Lomba. Mas por que ele perde esses gols? Porque ele cria muito. Então aqui não é que eu esteja passando pano, porque eu também acho que o Ferreira deveria ser um pouco mais... Não tentar fazer o golaço sempre, ele pode tentar ser um pouco mais objetivo, dar um biquinho às vezes na bola ali, botar a bola pra dentro do gol e já era. Só que ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser desenvolvido nele e ele só perde esses gols porque ele mesmo cria. Não é como se ele estivesse por ali e recebesse a bola de bandeja e perdesse o gol, não. Ele pega a bola, dribla, bota na velocidade, bota na correria e aí aparece na frente do goleiro. E nisso, pode ser que às vezes ele perca o gol. Eu acho que ele poderia ser mais simples nessa finalização, com certeza, mas ao mesmo tempo eu preciso valorizar o quanto ele cria de chances. E falei nessa questão de poder aparecer sozinho, por quê? Porque o Ricardinho perdeu um gol dentro da pequena área no final do jogo. Longe de mim dizer que é normal o cara perder um gol dentro da pequena área, principalmente em um Grenal e principalmente numa final de campeonato. Isso não foi legal. Mas Deus me livre de ver alguém querendo queimar o Ricardinho, porque ele joga muita bola, ele tem faro de gol, ele fede a gol, ele faz muitos gols importantes e ainda está se desenvolvendo recém o primeiro ano dele de profissional. Então sim, ele vai errar gols assim, ele vai errar vários gols até mais feitos do que esse. E está tudo certo. A única questão que eu estou dizendo é ele errou esse gol, mas eu tenho certeza que na próxima ele não erra mais. Por quê? Porque ele é um cara inteligente, porque ele é um cara dedicado, porque ele é um cara que tem qualidade. Então ele ter perdido aquele gol, inclusive se vocês bem olharem aquele replay, a bola dá uma quicadinha, pega meio que na canela dele e tudo mais. Se o campo tivesse em perfeitas condições ali, provavelmente ele não teria perdido também. Então toda essa questão é, eu sei que algumas pessoas ficaram de cara com o Ricardinho por ele ter perdido, mas a gente tem que saber também que ele é um super talento, ele é um baita de um centroavante, tem que dar tranquilidade para ele trabalhar, para ele se desenvolver. Não é legal ele perder esse tipo de gol, mas tenho certeza que agora ele não perde mais, porque ele também tem essa capacidade de se adaptar, uma resiliência, ele percebe um erro, alguma coisa que ele fez de errado em um momento, no momento seguinte ele já é capaz de se corrigir. Isso é muito importante. Dito tudo isso, podemos nos alegrar, somos tetracampeões gaúchos, conseguimos passar por cima do Internacional aí, o Internacional não foi mal nas partidas, inclusive no primeiro Grenal, o primeiro tempo daquele primeiro Grenal no Beira Rio foi do Internacional, nessa última partida o Inter também não foi mal, mas o Grêmio conseguiu também posicionar defensivamente o seu time, para quê? Conseguisse roubar a bola e sair em velocidade. Então o Grêmio conseguiu explorar muito bem os contra-ataques, e principalmente por ter jogadores tão agudos, o Grêmio não é mais aquele time de toca para o lado, toca para o lado, toca para o lado, não. O Grêmio é aquele time que toca para o lado, mas quando abre uma oportunidade, dá no gol, tenta ser mais agressivo, e isso fez toda a diferença para que a gente conseguisse, então, sair com esse título. Feito, pessoal, essa é a minha opinião de hoje, espero que tenha gostado, se gostou, se não gostou, não tem problema nenhum, nem quero mudar a tua opinião. O que eu quero, na verdade, é saber o que tu pensa, então bota aqui nos comentários, e se inscreve no canal, e deixa o teu like, isso nos ajuda demais na divulgação do trabalho.